Eu queria voltar só pra questão dos seus senadores sentem. Como que sentem? Sente, sente. Pacheco sente? Parece que o Pacheco não sente, pô. Mas agora eu acredito que quando vem a pressão externa, tá? Quando vem uma coisa articulada como tá sendo feito com pedido de impeachment, um milhão e meio aí com a questão das ruas cheias chegando o período eleitoral dos senadores, eu acredito que não tem como segurar. Porque o Pacheco não tem mais caminho eleitoral. Não, não tem caminho eleitoral e o próximo presidente que ele tá trabalhando é o Davi Alcolumbre. Aí é o seguinte, há um descasamento entre os acordos que vocês fazem e o que a população vocês, que eu digo, senadores e deputados, e o que a população vota. Você pega o seguinte, o Rodrigo Pacheco jamais. O Rodrigo Pacheco foi eleito senador porque a população não queria de jeito nenhum à Dilma. Eu me atrevo a dizer que hoje o Rodrigo Pacheco é muito mais odiado do que a Dilma. Se a Dilma disputasse com o Rodrigo Pacheco, a Dilma ganhava. Por mais desprezo que a população de Minas Gerais tenha pela Dilma, o desprezo ao Rodrigo Pacheco é maior. Me atreveria a dizer isso. O que é um espetáculo. Parabéns ter conseguido fazer isso em seis anos, menos de seis anos. Não é pouca coisa se tornar mais odiado que a Dilma Rousseff. Que quebrou o Brasil, né? Mas eu digo o seguinte, vocês fazem acordos lá internos, agora quem... Davi Alcolumbre. Quem é Davi Alcolumbre na política brasileira? Absolutamente expressivo. Até na Câmara, quem é o Arthur Lira? Quantos votos tem o Arthur Lira? Qual a expressão política do Arthur Lira? Agora a discussão é quem do Republicanos, qual político mais insignificante do Republicanos vai ser o presidente da Câmara? Então uma coisa são essas sucessões internas que vocês acordam. A outra coisa é quando a população vai para as urnas e elege os seus representantes. Normalmente o presidente dos poderes, das casas, é um cara que tem capacidade de conversar com todo mundo e fazer andar os interesses de todo mundo. Então ele dificilmente é uma pessoa de posição firme, é um cara de fibra, é um cara forte. Difícil. Normalmente é um cara meio vazio. Quer dizer, o Pacheco conseguiu e eu fico preocupado que o Davi Alcolume, que a gente já viu esse filme também, não podemos repetir, Davi Alcolume, não podemos repetir. Mas você acha que tem chance de não ser o Davi Alcolume? Tem, claro, tem. E a mobilização. Embora que o voto seja secreto, você sabe que o voto, diferente de impeachment de ministro, impeachment é aberto. Impeachment é aberto. Mas você sabe que o voto de presidente da casa é fechado, é secreto. Eu sempre abri. Muitos colegas estão abrindo. Por que todo mundo não abre? Por que a população não começa esse movimento para abrir o voto? Então, eu acredito que a gente possa reverter essa tragédia que seria para o Brasil de Davi Alcolume voltar à presidência do Senado. O que é interessante, porque a eleição do Alcolume é em março. Março? Não, é em fevereiro. Primeiro de fevereiro. Perdão, fevereiro. Fevereiro. E é no ano anterior à eleição para o Senado. Então, já é aquela época que as pessoas precisam prestar um pouco mais de conta. Um pouco mais de conta. Você tem a leitura correta. Agora, qual é a preocupação? O Pacheco, quem foi que colocou o Pacheco lá? O Pacheco conseguiu. O Pacheco tem o apoio do Bolsonaro. Pois é. O Pacheco. É aí que está o detalhe. E as pessoas estão começando. E o Alcolume talvez tenha também o apoio do Pacheco. um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo. Você entra para o meu grupo de WhatsApp. Eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Exatamente. Olha, eu sei que isso é um assunto para daqui a alguns meses, mas está chegando a hora. A gente não pode conseguir PT e PL se juntaram para fazer o Pacheco. A gente não pode esquecer disso. O que eu acho que a gente precisa, Paulo, nesse momento, é reequilíbrio entre os poderes da República. Porque o Senado está desmoralizado. Um dos argumentos que o presidente fala lá é dizer rapaz, mas se colocar o pedido de impeachment, a gente vê na reunião de líderes, se colocar o pedido de impeachment, vai perder. Que peca. Mas que se possa colocar digital cada um de como votou, porque eu acho que vai ser diferente. O meu sentimento é de um sentimento de pressão. É aberto. E outra coisa. Ah, mas se perder, se perder, fica definido. E se ganhar? Porque tem gente que diz o seguinte, se ganhar, o Lula vai indicar, viu? Se ganhar, o Lula vai indicar o próximo ministro do Supremo. E daí? Tira de novo. e o próximo que entrar vai entrar sabendo que pode sair pela primeira vez. Pronto, agora você falou. E o efeito demonstração para os outros que estão? É pedagógico. Em inglês, tem uma palavra para isso, que é o tal do accountability, que é você sofrer as consequências do que você faz. É o accountability, é você sofrer as contas do que você faz, você pagar o preço do que você faz. E hoje o grande problema é que não houve accountability para nenhum dos abusos do Alexandre. E sem dúvida nenhuma esse é o mais grave que existe. Eu acho que chegou, Paulo, e eu estou aqui falando com o cidadão de bem, chegou a hora das pessoas de bem se posicionarem. Não tem esse negócio de, ah não, mas é aquela coisa do Marte e do Terkink. Nem cuidar da sua própria vida. Nem cuidar dos seus interesses próprios. Porque a gente precisa, por exemplo, qual é a pauta do 7 de setembro? É Alexandre Moraes, não tem que ficar com firula, ah, democracia, liberdade. A gente tem que ter uma coisa direta. E aí, o que é que eu vejo? É a hora dos jornalistas, independente da sua motivação ideológica, da sua crença, se posicionarem. E a gente está vendo aí o show que está dando o Glenn, o Schallenberg, tantos outros. Dois de esquerda. Dois de esquerda. Inclusive o... Rapaz, o Merval Pereira fez uma coluna no Globo na quinta-feira ou na quarta-feira que eu fiquei impressionado. O Merval Pereira. O Merval é um dos membros do conselho editorial do Globo. É um dos caras mais influentes no jornalismo da Globo se posicionando claramente contra o Alexandre Moraes. Então, o que é que a gente precisa? Que essas pessoas de bem, que estão em todo lugar, tá? Em todo lugar, em todas as instituições tem pessoas de bem. Até no STF. Claro. Cadê as pessoas de bem para se posicionarem? Para ir contra a maré e dizer, não, isso aqui está errado. Isso aqui não está respeitando a Constituição do país. Isso vale para alguém que é empreendedor que chega e coloca, coloca para a sua equipe, coloca no jornal do condomínio, coloca nos grupos. É hora das pessoas se posicionarem sem medo. Entendeu? É isso que a gente precisa no país e eu estou vendo um levante, viu? Eu estou percebendo um levante. porque o seguinte não é para a gente não. A gente vai embora. A gente vai embora daqui a pouco tempo. Passa rápido a vida da gente. Mas é para os filhos, para os netos, para as futuras gerações que estão ameaçadas com esse abuso. E eu quero falar sobre isso, Gino. Eu quero falar um pouco sobre essa sua saga. Antes eu quero que você que está em casa, escute o que o senador Gino está falando. Você em casa pode ter um efeito de participação. Isso pode acontecer de diversas formas. A sua ida nas ruas é importante. A sua pressão nas redes sociais é importante. A sua pressão nas pessoas do seu entorno que muitas vezes fazem parte do regime é importante. Mas você também pode tomar ações cívicas como, por exemplo, baixar um VPN como eu recomendei no início do programa ou apoiar iniciativas de jornalismo independente. Eu sempre falo, nós temos milhões e milhões de brasileiros. Eu sempre recomendo que os brasileiros escolham dois criadores de conteúdo independente para apoiar eles, pessoas que não estão na mão da grande mídia. Você pode fazer isso por exemplo, apoiando o Fio Diário e a Revista Oeste. Você pode apoiar o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos e o Monarque. Não importa. Escolha dois que você queira apoiar. Se você acha que eu sou um desses, se você quiser me eleger como um desses que você pode apoiar, você pode entrar no link aqui da descrição e com um pouco mais de cinco dólares por mês, uma quantia bastante baixa, um lanche no McDonald's, você se torna um dos meus apoiadores. eu preciso de milhares e milhares de apoiadores para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, você com isso, eu não tenho muito a te oferecer exceto o meu trabalho e conteúdo exclusivo, desconto nos meus cursos e aí por diante. Ou se você está numa situação financeira um pouco melhor, se você é um desses empresários que o Girão falou, se você é uma pessoa que está bem financeiramente e está com carro importado, está viajando, etc. Deus te abençoe. nosso Deus é um Deus de prosperidade. Então, Deus continue te abençoando. Mas veja a possibilidade de você se tornar um dos meus patronos gold. Você contribui com 500 dólares por ano ou 50 dólares por mês e a gente passa a ter uma relação um pouco mais direta. Você faz parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para patrono que tem pessoas que pensam da mesma forma que você porque estão me apoiando, são pessoas que divergem, tem discussões inteligentes, mas são bem sucedidas porque tem uma quantia representativa para colocar para os valores do Brasil e são preocupadas com política e com o Brasil o suficiente para destinarem o recurso para esse tipo de coisa em vez de gastarem com alguma besteira. Então, esse é o tipo de pessoas que você quer estar junto. E aí, você vai interagir com elas no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem nossa reunião, brinco aqui de chamar de Zoom. É no Google Meet, mas é uma reunião de Zoom que a gente faz todo mês. Tem o nosso encontro de patronos que vai acontecer aqui em Orlando em fevereiro. Então, e você ganha acesso ao meu e-mail. É uma forma da gente interagir. Você não vai contribuir só com recursos, mas contribuir também com pautas, com ideias. Muitas das perguntas que eu abordo nos meus programas, inclusive aqui, vêm dos meus patronos. Então, clica no link da descrição. você tem as duas opções para apoiar o meu trabalho. o seu trabalho.